E aí Peraí que eu vou co... Ele tá parado, os caras chegam aí, eles estão soltando um monte de... coisinha Trouxe Morreu porque... É tudo no computadorzinho ali, é uma bosta Nossa senhora, meti um tiro aqui Na cagada, acertou na cabeça do maluco Eu acho que tem um Max e um Infiltrator aí Eu vou lá e ensino pegado de faca, duvido? Os dois hein Que satático Tomou, tira até no meu... Rapaz do céu Olha ele explodindo Pânico, pânico, pânico Seteu bala mesmo e me reviveu Assiste a morte dele Tô fazendo sequer Sniper aqui Nossa, que cagado mano, conseguiu esse safar aí Eu tô indo para destruir aquele tanque ali O maluco ali tá querendo me acertar de verdade Vamos ver Olha o tempo que eles estão aqui, não conseguiu nada até agora Olha lá, olha lá Tá bom demais aqui Matou, matou eu, matou mais um Mano, tem uns caras que vem aqui Mano, tem uns caras que vem aqui Vou pegar ele Tá de Sniper aqui, tá de que? Espera aí Eu vou pegar um... Calma, olha Corre não, peguei Só escuto... Só escuto o barulho... Só escuto o barulho do laser passando na cabeça do vum 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 Tchau Tchau Tchau